Nessa aula eu vou falar sobre a ferramenta Terra ER, que é usada para desenhar diagrama ER usando a anotação do livro do Elmas e Navat. Então eu vou dar uma demonstração aqui, fazendo um exemplo de como usar essa ferramenta. Basicamente ela tem aqui em cima os ícones que são símbolos de um diagrama ER e eu vou selecionando esses ícones e clicando aqui onde eu quero colocá-los e montando o meu diagrama. Então por exemplo, se eu quiser criar um tipo de entidade, o primeiro ícone aqui que é o retângulo, eu tenho aqui a opção de entidade simples e fraca, que é o retângulo duplo. Então vamos criar aqui um tipo de entidade simples. Clico nele e posiciono aqui onde eu quero desenhá-lo. Então por exemplo, aqui nessa posição da tela, aí ele coloca essa caixinha com o nome padrão para eu mudar esse nome, eu venho aqui no ícone da seta de seleção, clico nele e aí então eu tenho a opção de selecionar aqui. Dou um duplo clique, ele abre então a caixinha de texto para eu escrever o nome, por exemplo, aluno. Então eu tenho ali um tipo de entidade aluno. Se eu quero colocar atributos, aí tem aqui os ícones de atributos. Então eu tenho o atributo simples, o atributo chave, chave parcial, atributo derivado e multivalorado. Então várias opções aqui. Então eu quero criar, por exemplo, uma chave. Então eu clico aqui nesse ícone da chave, clico aqui onde eu quero colocá-lo. Se eu quiser agora colocar um outro atributo simples, clico no atributo simples, clico aqui. E se eu quero mudar esses nomes, eu vou lá na setinha de seleção. Agora eu venho aqui e dou um duplo clique, por exemplo, e vou colocar aqui num matrícula. Num matrícula é a chave aqui de aluno. No outro, dou um duplo clique, vou colocar aqui nome aluno. Eu criei os dois ícones, os dois atributos. Para ligar, usar lá o tipo de entidade, tem esse símbolo aqui, do conector. Então quando eu paro o mouse aqui, observe que aparece uma dica com o nome do atributo. Ou o nome do ícone. Então nesse caso aqui o conector, clico no conector e arrasto aqui, clico no primeiro atributo e arrasto ele para o tipo de entidade. Clico no segundo, arrasto, aí ele ligou ele ali no tipo de entidade. Então agora, por exemplo, se eu selecionar aqui de novo o marcador, eu posso marcar aqui e arrastar ele e colocar a melhora posicionada aqui onde eu quiser. Então assim eu tenho o meu primeiro tipo de entidade com dois atributos. Vamos ver um exemplo aqui de entidade fraca, que é esse ícone duplo aqui do retângulo duplo. Então eu clico nele, coloquei ele aqui onde eu quero, vou voltar aqui na seleção, dar um duplo clique para dar nome para ele. Vamos chamar isso aqui de turma. Depois eu vou explicar porque ele é uma entidade fraca. Por enquanto ele é um tipo de entidade fraca. Vai ser fraca em relação à disciplina. Vamos criar aqui já de uma vez um ícone para disciplina. A disciplina aqui é um tipo de entidade regular. Então eu vou dar um nome para ele já de uma vez. Vamos criar disciplina primeiro aqui. Então disciplina. Posso colocar aqui a chave, o atributo chave e disciplina. E um atributo simples, só para exemplificar. Coloquei os dois, venho aqui no conector, ligo eles a disciplina. Eu estou clicando e arrastando. Clico e arrasto, ele vai para disciplina. Então vou dar nomes para eles aqui. Vou chamar aqui de código da disciplina. Bom, aqui eu esqueci de clicar aqui. Está vendo que tem um ícone selecionado aqui? Basta eu dar um DEL que ele apaga. Se tiver selecionado aqui, se eu der um DEL, ele apaga. Então vamos colocar aqui o nome. Nome da disciplina. Com dois atributos aqui. Vamos arrastar ele um pouco mais aqui. Para abrir espaço. Então tem uma disciplina, tem um código e tem um nome. Turma. Turma, como é uma entidade fraca, vamos criar aqui uma chave parcial. Daqui a pouco eu explico porque é uma chave parcial. Vamos criar aqui uma chave parcial formada por três e além disso ela vai ser composta. Composta aqui de três sub-atributos. Então eu vou colocar essa chave aqui como sendo uma referência para a turma. Vamos chamar de referência. A turma que vai ser composta aqui por código da turma. Código da turma. Ano e semestre. Então vou usar o conector aqui para ligar esses atributos. Então eu quero que referência seja composto por esses três sub-atributos aqui. Código da turma, ano e semestre. E referência seja então um atributo de turma. Então eu criei aqui um atributo composto. Desculpa, eu coloquei como chave normal. Vou apagar essa referência. Eu marquei, percebe que eu marquei. Dondel, ele apaga. Ele é uma chave parcial. É esse outro ícone aqui. Eu peguei o ícone errado. Vou clicar nesse ícone do sublinhado tracejado. Agora sim. Vou dar o nome para ele aqui. Referência. E vou criar o conector. E ligar aqui a turma e os seus sub-atributos. Basta clicar e arrastar. Então a referência é uma chave parcial de turma. Formado aqui pelo código da turma. O ano e o semestre. Ou seja, imagina aí por exemplo o caso da UFLA. Você tem uma referência para uma turma que é assim. A turma 10A. Que é o código. 2020. Semestre 2. Então 10A, 2020, 2. Essa é a referência da turma. Mas isso sozinho não identifica uma turma. Por isso que é uma chave parcial. Porque eu posso ter outra turma 10A. Uma para cada disciplina. Então na verdade ele precisa do código da disciplina. Ele precisa do código da disciplina. Para identificar uma turma. Aí se eu falar assim. Código GCC214. Mais essas três coisas aqui. Aí eu consigo identificar uma turma. Eu faço assim. A turma de GCC214. 10A. De 2022. Aí eu sei realmente qual a turma que eu estou ali. Que eu tenho um grupo de alunos nessa turma. Porque eu posso ter, por exemplo. A mesma turma 10A 2022. Da disciplina de código GCC215. Por exemplo. Então já é uma outra turma. Então por isso que isso aqui é entidade fraca. Em relação à disciplina. E referências são a chave parcial. Bom. Se turma é entidade fraca em relação à disciplina. Eu tenho que criar aqui um relacionamento de identificação. Então aqui eu tenho os relacionamentos. Esses losanglos amarelos aqui. Eu tenho três símbolos. Três ícones para relacionamento aqui. Relacionamento simples. Relacionamento fraco de identificação. E tem um outro aqui que eles chamam de relacionamento de entidade. Esse terceiro a gente não vai usar. Porque ele não faz parte da anotação da Amaz Navat. Mas ele é um símbolo original aqui do diagrama R. Mas nós simplesmente nós vamos usar. Vamos começar aqui pela entidade. Pelo símbolo aqui duplo. Eu clico nele. Coloco aqui. Vou dar um nome para ele. Vou chamar simplesmente de. Disse turma. Disciplina turma. Vou colocá-la aqui no meio. Posicionar aqui. E agora eu coloco as ligações dele aqui. Então vamos pensar aqui na cardinalidade e na participação. Se ele é um relacionamento de. Pensar primeiro na cardinalidade. Uma turma está relacionada a somente uma disciplina. Uma turma específica. Ela é de uma disciplina específica. Já uma disciplina. Pode ter várias turmas. Então relacionamento 1 para N aqui. Do lado de disciplina. Se eu permitir cadastrar uma disciplina. Antes de cadastrar as turmas. Ele seria. Parcial. Então aqui eu tenho os ícones com as cardinalidades. E o tipo de participação. Então eu tenho o 1 parcial. O N parcial. O 1 total. E o N total. Então desse lado aqui. Ele é N parcial. Então eu escolho esse N com a linha simples. E clico aqui na disciplina. E arrasto para o relacionamento. Então ele criou ali o N parcial. Desse lado aqui. Ele é 1 total. Então eu pego aqui. Essa linha dupla com 1. E arrasto aqui. Ele criou o relacionamento 1 para N. Entre turma e disciplina. Desse lado de turma. Ele é total. Porque assim. Sempre que eu cadastrar uma turma. Obrigatoriamente. Eu tenho que falar de qual disciplina. Então é total aqui. E uma turma. Eu inverti aqui. Desculpa. Uma turma. Ela é de uma disciplina só. E uma disciplina que tem várias turmas. Então a cardinalidade aqui está invertida. Eu vou apagar. Basta selecionar. Clicar no DEL. E aqui ele apaga. Então esse. Do lado de lá. Ele é 1 parcial. E desse lado aqui. Ele é N total. Então ele é assim. Eu digo. Uma disciplina. Tem várias turmas. Mas é parcial. Porque eu posso cadastrar uma disciplina. Antes dela ter turmas. E a turma. É turma de uma disciplina. E ela é total. Porque assim que eu cadastro uma turma. Eu tenho que falar qual a disciplina. Então é obrigatório. Passe total desse lado aqui. Linha dupla. Ok? Assim que eu leio esse relacionamento. Bom. Então eu tenho esse. Esse aqui montado. Vamos criar mais um relacionamento aqui. Entre aluno e turma. Só que agora é um relacionamento simples. Então losango simples. Linha simples. Eu coloco ele aqui. Eu vou dar um nome para ele aqui. Eu vou chamar de matricula. O aluno matricula. Em uma turma. Então nesse caso. A cardinalidade é. O aluno pode matricular. Um aluno. Pode matricular em várias turmas. Já uma turma. Pode ter vários alunos. Então é uma relação. Muitos para muitos. E eu posso colocar ele parcial dos dois lados. Ou seja. Eu pego o N parcial aqui. Coloco ele desse lado. E clico e arrasto para o outro lado também. Então N para N. Então eu estou dizendo assim. Uma aluna. Eu posso cadastrar um aluno antes dele se matricular. Então por isso é parcial aqui. E ele pode se matricular em várias turmas. Uma turma. Eu posso cadastrar também. Antes dela ter aluno. Por isso parcial aqui. E ela pode ter então vários alunos. Bom. Eu posso ter também um atributo de relacionamento. Que é a mesma coisa de um atributo de entidade. Eu escolho ele aqui. Por exemplo. O elipse. Dou um nome para ele. Eu quero colocar aqui a data que ele fez a matrícula. Então eu vou chamar aqui de data matrícula. Data matric. E aí eu ligo ele. Uso o conector de ligação. E ligo ele no relacionamento. Então virou um atributo de relacionamento. Data matrícula. Que é um atributo de relacionamento. Ok. Então esse aqui é um exemplo básico aqui. Envolvendo várias coisas. Se eu quiser um atributo derivado. Tem aqui. Um atributo derivado. Vamos colocar um atributo derivado aqui em turma. Para dizer por exemplo. Que eu quero saber que o número de alunos da turma. Num alunos. É um atributo derivado. Porque eu posso. Obter ele aí desse relacionamento de matrícula. A partir dessa matrícula aqui. Eu consigo saber quantos alunos foram matriculados em uma turma. Então não precisa armazenar esse atributo. Mas como o projetista disse que é importante eu saber se não tem alunos. Vai ter muita consulta sobre isso. Então eu coloco ele aqui como atributo derivado. Certo? Bom. Eu posso colocar outros atributos aqui para a turma. Por exemplo. O horário de aula. Então eu posso criar um atributo composto aqui. O horário de aulas. Da turma. Que tem composto pelo dia da semana. Hora de início. Hora de fim. Então eu posso acrescentar vários outros atributos aqui. Mas vamos parar por aqui. Só com uma demonstração. Não se esqueçam de salvar. Então aqui no menu File. Tem a opção Save. Então eu posso clicar no Save. Ele vai abrir uma caixinha aqui para eu dar um nome. Selecionar onde eu estou colocando aqui. No diretório. Eu dou um nome para ele. Por exemplo. Diagrama exemplo. Ele sempre vai ser aqui. Nessa ferramenta. Ele salva no formato XML. Então. Não tenho certeza se ele vai criar a extensão aqui. Mas na dúvida. Coloca aqui. Ponto XML. E aí dá um OK. Ele vai salvar com esse diagrama. E depois vocês podem abrir outro dia. E alterá-lo. Se você quiser gerar uma imagem dele. Tem a opção aqui no menu File. De exportar para a imagem. Export to Image. Então é a mesma coisa. Você dá um nome para ele aí. E ele vai criar no caso aqui. É uma extensão JPG. JPG. Então. Coloque essa extensão aqui. Porque ele não adiciona esse aqui automaticamente. Senão você pode sobrepor o seu XML. E se você colocar o mesmo nome. Então coloca ponto JPG em um e ponto XML no outro. Ele vai gerar uma imagem. Que você pode usar depois aí. Em outros locais. A imagem desse diagrama. Ok. Bom. Vamos completar aqui. Fazer um exemplo de herança. Então herança. Até desse outro lado aqui. Herança. Eu tenho a herança disjunta. Disjunta com esse círculo com o D dentro dele. E as sobrepostas. Overlap. Que é o O. E eu acho que tem uma versão dessa ferramenta. Que coloca S. De sobreposição. Então esses dois eu uso para herança. Junto com esse símbolo aqui. Do conector de herança. De subclasse. E mais esses dois aqui. Que eu uso para conectar a superclasse. É parcial ou total. E tem ainda aqui no meio a união. Que é outro tipo de projeto aqui. Então depois nós vamos fazer um exemplo também de união. Então essa parte toda aqui é de herança e união. Bom. Vamos criar por exemplo. Para exemplificar aqui. Um tipo de entidade. Professor. Se eu clicar duas vezes aqui. Ele vai criar mais quantas entidades eu quiser. Vamos criar aqui o professor. E o técnico e administrativo. Pensando na universidade. Os três tipos de serviço. Os três tipos de pessoas que eu tenho aí. Técnico e administrativo. Então se eu quiser generalizar isso aqui. E criar um tipo pessoa por exemplo. Aí eu posso criar aqui então um tipo de entidade. Aqui em cima eu vou chamar de pessoa. Vamos deixar aqui. O nome de matrícula específico de aluno. Já o nome é genérico. Então se eu quero mudar esse nome lá para cima. Marca esse conector. Dell. Apagou o conector. Agora você arrasta ele lá para cima. E liga ele lá na pessoa. Então agora vai virar nome. Só que eu vou mudar o nome dele aqui. Eu posso editar também. Então dou um clique. E mudar aqui para nome. Pessoa. Então eu quero fazer uma classe genérica. Pessoa. Que é super classe de técnico e administrativo. Professor e aluno. Todos tem nome. Então vou deixar o nome lá em cima. Bom. Aqui vamos supor que isso aqui seja disjunto. Aí eu clico aqui no ciclo. E coloco ele aqui no meio. Pode ser que seja sobreposição também. Por exemplo. Nada impede que um aluno se torne um professor. E eu mantenho os dois cadastros aqui. Ou que um professor também faça algum curso e seja aluno. Não poderia ser sobreposição. Mas só para exemplificar. Deixo aqui a união. A disjunção. Bom. Aí como que eu ligo a super classe a essa disjunção. Então tem essa linha dupla aqui. Esse conector duplo. Se eu quiser falar que toda pessoa é um desses três tipos. Então duplo aqui. Aí ele cria para mim esse nome. Que é a característica para eu diferenciar. Então eu vou aqui na seta aqui. Dar um duplo clique. E colocar um nome legível aqui. Que dê um significado para essa categorização que eu estou fazendo. Vou chamar aqui de tipo de pessoa. Tipo de pessoa. Então é a minha categorização aqui pelo tipo de pessoa. Sempre dê um nome legível. Não deixe aquele nome padrão aqui não. Ou então apague ele se você não tiver um nome legível. Coloca um espaço em branco, por exemplo. Agora as subclasses. Eu uso esse ícone aqui da subclasse. Não esqueçam de usar esse conector de subclasse. Aí eu ligo a disjunção a cada uma das subclasses. Aqui arrastando. Clico num e arrasto para a caixinha aqui. Então eu tenho agora as três subclasses de pessoa. Ok? Então eu criei aqui uma herança disjunta. Se eu quiser mudar para a sobreproposição. É só trocar o D por esse O aqui de overlap. Vamos fazer um exemplo de união. Vamos supor que eu tenha aqui agora o servidor público. Servidor. Vamos colocar ele aqui. Servidor. Vou dar um nome para ele aqui. Servidor. Servidor público. Quem que é servidor público? Ou é um técnico administrativo ou é um professor. Aluno não é servidor público. Então eu uso a união para modelar isso aqui. O U de união. Então eu clico aqui. Coloco o U aqui. E agora, no caso da união, a união significa assim. É um servidor. Servidor ou ele é um técnico ou ele é um professor. Nunca os dois ao mesmo tempo. Então a superclasse aqui é o técnico administrativo e o professor são as superclasses. E servidor é a subclasse. Então a subclasse, aqui eu pego o símbolo de subclasse e ligo o U até o servidor. Então o servidor é a subclasse. Estender um pouquinho aqui para ele aparecer melhor. O servidor é a subclasse. Agora a superclasse pode ser total ou parcial. Se todo técnico for servidor e todo professor também for servidor, usa o total aqui. Esse ícone aqui. Conector total. E liga o técnico até a união e o professor até a união. Sempre que eu uso aquele símbolo, ele coloca um nome aqui. Nesse caso, se não tiver um nome bom, clica aqui. Coloca um espaço em branco, dá um enter. Só para ele tirar esse nome aqui. Não deixe esse nome aí, não que fica muito ruim isso aí. Pronto. Criei a união, dizendo aqui que o servidor é um técnico administrativo ou um professor, mas nunca os dois ao mesmo tempo. E que todo professor é um servidor, todo técnico também é um servidor. Ok? Então basicamente é isso. Eu usei aqui praticamente todos os exemplos dessa ferramenta. Não esqueçam aí de salvar. Sempre que fizer alguma parte, salve. Porque se der algum bug, alguma coisa, ele está salvo. Tem outras coisas, mas aí vocês conseguem fazer aqui. Por exemplo, tem a caixinha de texto. Se eu quiser colocar um comentário aqui, posso colocar um comentário. Qualquer lugar aqui do meu diagrama. Para explicar alguma coisa. Então é bem útil isso aqui. Então tem essa opção das caixinhas de texto aqui também. Se eu quiser arrastar tudo aqui de uma vez, eu posso aqui, com a ferramenta de seleção, clicar e arrastar aqui para ele marcar um conjunto de símbolos aqui. Aí, estando marcado, eu posso arrastar ele aqui. Eu cliquei em alguma coisa antes aqui. Mas estando marcado aqui, eu posso arrastar para mudar ele de lugar. Então eu posso arrastar todos eles. Desculpa, deixa eu ter que marcar. Eu fiz errado aqui. Vou tomar cuidado, ele solta aqui. Então está tudo marcado. Eu posso ir com a seta aqui, por exemplo, e arrastar ele aqui. Para baixo, para cima, para o lado. Então se eu quiser mudar ele de posição aqui dentro da tela, posso usar essa ferramenta de seleção com a seta para arrastar o diagrama aí. A hora que eu clicar fora aqui, ele desmarca. Ok? Então basicamente é isso. É sobre essa ferramenta TRR. Ela é bem interessante, porque ela usa a anotação da mais navate e bem fácil de usar. Então, bom trabalho para vocês aí com essa ferramenta.